É o vilão dos fluxos, te levando pro mandelão É o treinamento do bumbum Esse é o DJ evado, porra, esse é o DJ evado, porra Mais bravo de tapete, mais bravo de tapete Bate o pezinho tremendo, bumbum Bate o pezinho tremendo, bumbum Agora a mulher está parte 1 Agora a mulher está parte 2 Bum 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 Pafo de baton, 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 baton Chama ela pra foder na rave Que ela joga a bunda na cara deles Para, 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 para tudo Apaga a luz, apaga tudo, apaga a luz, apaga tudo O que é isso amor? Revi no escurinho Tô pra que não sou Junto com o DJ a cutaria começou Bota a mão na parede, não tem parede, não bota no chão Vai, vai na posição, vai, vai na posição Instigando segurança aos cara da luz e os cara do som Vai, vai na posição, vai, vai na posição Instigando segurança aos cara da luz e os cara do som Chama ela pra foder na rave Que ela joga a bunda na cara deles Pafo de baton, a rave Que ela joga a bunda na cara deles É o trem da pele do burbu Esse é o DJ evado, porra Esse é o DJ evado, porra O mais bravo de tapete O mais bravo de tapete Bate o pézinho tremendo gumbum Bate o pézinho tremendo gumbum Agora mulheres da parte 1 Agora mulheres da parte 2 Bum 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 Ba... 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 Ao frente o ba... Ba... Ao frente o ba... 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 E chama ela pa fedendo a rave, que ela joga a bunda na cara deles pa fedendo a rave. Que ela choca a bunda na cara Chocam ela pra foder na rave Que ela choca a bunda na cara Tênis pra foder na rave Que ela choca a bunda na cara Para, 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 para tudo Apaga a luz, apaga tudo Apaga a luz, apaga tudo Que isso amor? Rave no escurinho Tô pra que não sou Chuta o DJ e a putaria começou Bota a mão na parede, se não tem parede Bota no chão Bota a mão na parede, se não tem parede Bota no chão Vai, vai, na posição Vai, vai, na posição Instigando segurança Os cara da luz e os cara do som Vai, vai, na posição Vai, vai, na posição Instigando segurança Os cara da luz e os cara do som Chocam ela pra foder na rave Que ela choca a bunda na cara Tênis pra foder na rave Que ela choca a bunda na cara Chocam ela pra foder na rave Que ela choca a bunda na cara Tênis pra foder na rave Quero trocar um pra cara deles